Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. Olha, eu vim aqui com uma notícia, gente, que me deixou indignado. Vai, tudo bem, o Forçam tá doente, recebeu aí o teu transplante de coração. Eu vou ler a matéria e depois vou dar o meu comentário. Mas eu já vou começar dizendo o seguinte. Gente, enquanto milhares de brasileiros esperam por um transplante de coração no país, esperam por anos, o Faustão em menos de uma semana já conseguiu esse transplante. Eu vou ler a matéria, depois eu faço o meu comentário. Não sei se muita gente vai me criticar, mas eu sou curto e grosso. Então é o seguinte, vamos ler a matéria aqui. Enquanto pobres, o título foi feito por Mírio. Enquanto pobres morrem na fila de espera, Faustão recebe órgão e o apresentador passa por cirurgia de transplante do coração. O hospital Alperger Raster, não sei se é assim que se fala, em São Paulo, recebeu neste domingo, dia 27, um órgão para transplante. E com isso, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi operado. Aqui dizem que não foi operado. Eu acho que é uma fake news, não dá pra acreditar numa coisa dessa. Pra mim, isso aqui é uma fake news. O hospital informou em um bolete médico que foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, na madrugada deste domingo, quando foi iniciado a avaliação sobre a compadibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. Segundo os médicos responsáveis, a cirurgia foi realizada com sucesso e Faustão permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamentos da adaptação do órgão e controle da rejeição. Uma média estimada pelo H-Corps hospital em São Paulo, referência no tratamento de doenças do coração, aponta que a espera para casos mais graves de insuficiência cardíaca pode demorar de dois a três meses por um coração. É muito mais do que isso. Pobre espera anos, pobres morrem na fila de hospitais. Quanto o risco é menor? O tempo de espera pode chegar até 18 meses. Segundo a cirurgião cardiovascular, a TIC Gabriel, no caso do transplante de coração, existem duas filas de espera. Uma fila regular, de pacientes estáveis que não estão dependentes de medicamentos e que não precisam ficar internados de forma contínua no hospital em uma fila de espera. É, isso é chaveco, gente, é chaveco. Foi igual comentei aqui no começo, existem milhares de pessoas doentes do coração, milhares de pessoas humildes que esperam anos, um ano, dois anos, sei lá, um ano e pouco, oito meses, cinco meses. O Faustão, em menos de uma semana ou em menos de duas semanas, já foi internado e já recebeu o transplante de coração. Bom, eu sei que vão me criticar, vão falar que é o cara, não sabe nem o que fala, o cara não sabe nem falar direito. É o que fala aqui no meu canal, é o que fala aqui no meu canal. Não, o cara não sabe nem falar direito, é não ser mesmo. Eu tenho um pobreminha, captou? Eu tenho um pobreminha de vício de linguagem e não tenho vergonha por isso. Faço a minha matéria aqui naturalmente, não tem problema, pode criticar à vontade. Mas eu sou curto e grosso, porque eu não acredito que milhares de brasileiros que estão internados à espera de uma doação, tem gente que morre na feira de espera. O Faustão, só porque é rico e é famoso, já foi operado, é um posto errado no que eu estou dizendo. Mas já recebeu o transplante, já foi operado. E as pessoas que estavam lá atrás, que também estavam esperando por esse transplante, alguns já morreram, outros estão na feira de espera ainda. E o Faustão já foi operado, gente? Eu ouvi numa matéria que o Faustão estava disposto a comprar. Olha só que absurdo, a comprar um coração, é lógico, o cara tem dinheiro. E o cara que é pobre, que está lá esperando há anos por um transplante de coração, é brincadeira, gente? É brincadeira uma coisa dessa? Deixa a gente indignado, eu não estou nem, eu não estou nem saindo direito, tanto de tão irritável que eu estou. Eu sei que eu vou receber muitas críticas, vai vir um monte de puxa saco do Faustão aqui me criticar, mas a minha opinião é essa. O Faustão só recebeu esse transplante porque ele é rico, porque se fosse um pobre já tinha morrido. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do Beckerhal e até mais. Obrigado. Obrigado.